Se existe uma possibilidade de um terceiro mandato do mundo, o que você acha a respeito disso? É, tipo... Eu não sei lá. Eu não entendo política. Eu acho que já basta. Eu não sei a minha verdade. Pra mim, eu só tenho 400 minutos pra gente subir a mão. Acho que merda, por 8 horas já chega. Mas eu acho difícil que eu produzi um terceiro mandato dele. Eu prefiro uma renovação. Continuar esse trabalho ruim dele, assim, por mais ou menos uma vez. Apesar de achar que esse mandato é muito, muita coisa, é muito presidente, acho que a democracia tem que reger isso. Se uma pessoa realmente tem que ir durante esses anos fazendo um bom mandato, um bom governo, as pessoas continuam de votar nele. Você quer comparar o governo Fernando Henrique com o governo Núria que ele tem, o governo Núria que ele tem, o governo Núria que ele tem. Totalmente superior ao governo Fernando Henrique. Se ele realmente fez um bom mandato, ele novamente vai ser reeleito. E cabe sim às pessoas decidirem se vão querer que essas leis estejam aprovadas ou não. Cabe a elas botar sim o nome abaixo do lado.